Ei, gente, estou gravando aqui água de chuva para nós poder jogar no cabelo, que é água benta. Olha aqui, o Roberto está pegando. Se eu pego pouco, eu estou tentando encher o copo. Olha lá, água de chuva. Água, gente. Água benta. Não precisa ferver porque é água benta. Não precisa ferver, nós vamos jogar no nosso cabelo. Eu vou mostrar para vocês depois. Só estou gravando aqui, estou aproveitando o Roberto e o meu braço não vai lá. Vai lá ver aqui. Aí, ontem, lavou o teatro. Eu espero eu lavar o teatro. Lavou o teatro, se estiver chovendo, você pega a água, olha aqui. Água benta e chuva. Vem do céu a água. Então, é benta. É a fé, moda montanha. Então, é a fé, ela é bente. Nós vamos fazer ela, um tônico dela. Depois, eu vou colocar aqui uns cravinhos. Vou pegar aqui o braço. Espera aí. Só para dar um cheirinho, tá? Aí, ô, madame, minha casa não tem telhado. Vai na vizinha. Vai na vizinha, pega a água de chuva. Vai aqui, coloquei uns coisinhos de cravo, bem fofinho, só para dar um cheirinho e ajudar. Entendeu? Isso aqui é água benta. Água de chuva. Vem do céu. Nós vamos passar no nosso cabelo. Vou deixar curtir até amanhã. Vou tampar. Aí, amanhã, eu vou voltar com ela aqui. Vocês vão ver. Vou pôr no burricador. Vou burricar no nosso cabelo. Mais nada. Vocês vão ver o cabelo do céu. É com férias. Vamos ter férias. Tá? Olha a chuva. Olha aqui que coisa linda. Maravilhosa. Olha. Caindo água. Tá? Minha casa não tem telhado, madame. Pega na vizinha. Pega na vizinha. Você é um copo d'água para mim? Deixa eu ser um copo d'água. Não, vai que você meia. Um pouquinho. Um pouquinho. De que ser mônico? Aí, meu braço, porque não vai lá. Aí, eu tenho que tirar uma bela. Vai pro meu braço. É curto. Aí, tá chovendo muito. Aproveita a chuva, gente. Aí, se tiver, pega a água de chuva e joga. Deixa que secar. Não lava. Faça o cabelinho. Deixa que secar. Vocês vão ver. Depois eu não entendo. É que eu vou voltar com ela. Explica também mais. Beijo. Fica com Deus aí. Se inscreve no canal. Deixe o like. Ei, gente. Bom dia. Falei pra trazer a água de chuva aqui. É uma água benta. Olha como é que ela ficou com o cravo. Olha isso aqui. O cravo é horta. É maravilhoso. Mas eu puxo mais pra dar um cheirinho sozinho. Pra não jogar sua água. Porque aqui é uma água benta. Vê no céu. Eu viro que o Roberto pegou aí. Vou colocar aqui. E vou deixar no banheiro. Vou boniçar meu cabelo. Toda ela. O cravo não precisa. E você pode descartar. Mas de manhã, tá? Falei com você. Se eu voltava. Aqui. Aqui. Água dentro. Que Deus manda pra nós. Que nós tomamos. Não pode ficar certo. Mata a pele da gente. Não repara. Leva meu rabo de jato. Vou molhar aqui. Por quê? Não levou de camisão. Mas eu falei. Vou molhar. Primeiro. Já seca. Passa bem. Dá massagem. Aí tá mais que não escorre. Minha. Tá frio. Tá chovendo. Dá uma massagem. É uma água venta, gente. Todas as águas que nós tomamos são ventas, né? Porque é Deus que manda. Aí Deus vira o Roberto pegando ali. Desde chover, sai a água suja. Né? Porque aí a água fica suja, lógico. Aí sai ali. Aí pega o espaço. Descobre lá atrás de mim. Vai passando. Todo dia você passa. A água não estraga. A água não estraga. Né? É o que mata a sede da gente. É a água. Você tá com a água. Mas você tá com a sede. Se você não tomar água, não mata a sua sede de jeito nenhum. Você nem tá dando uma assagem por você. Porque a água é dessa. Ela é só pra crescer o cabelo. Melhorar o cabelo. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo. Seja as pessoas. Essa vai ficar no banheiro. Eu vou ligar, tá? Hoje eu já não lavo na cabeça. Já fica aqui. Até que tá? Hoje eu não lavo. Usando já a Nogueira. Minha Nogueira acabou. Tô hoje demais. Nossa, hoje eu nem tô vendo. Porque pra pintar, pra ver, se pintou mesmo, eu tenho que usar, né? Então, quando pintar tudo, aí eu vou usar de 15 de quinto. Aí já vai controlar. Faz aí a água benta. O cabelo. Depois vocês encontram. Vocês vão ver o que é isso aqui. Tá? Se vocês quiserem amassar, vocês dão bem, da vez. Pra vocês molhar o cabelo, sabe? Quando vocês for na igreja, eu faço isso. Quando eu vou na igreja, eu pego água benta, faço, não, 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 não. E depois eu pego mais água benta e venho passando do cabelo. Pego, pego a água do pato, tá julgando, passa, não, não. O cabelo. Ai, meu Deus. Ai, de manhã, eu fui prefeito. Leva grosso. Dá um. Fica com Deus. Jesus abençoa. Inscreve no canal, deixe seu like pra mim aí. Muito obrigada por tudo. Que Jesus abençoa. Faz água de chuva com cravinho, sem cravinho, você se faz, só joga ela, se tiver enxagando o cabelo, só joga ela. Cravinho tá aqui. Eu não sei, vou por aqui dentro, vou ver. Tchau, até quando eu... Beijo.